Música Ouça agora Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no Comando, é a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir, luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho, mostra sua vontade Oh, confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no Comando, está no Comando Oh, Senhor, está no Comando Deus está no Comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Música Estamos vivendo a quaresma e este é o tempo para dedicarmos mais tempo Para pensarmos e refletirmos sobre a nossa própria conversão Será que estamos dispostos a trilhar um caminho novo? Quando olhamos para alguns personagens bíblicos nos Evangelhos Percebemos o caminho que cada um fez Para nenhum homem, para nenhuma mulher daquele tempo Foi fácil admitir que necessitavam de fazer uma mudança de vida Olhamos para Zaqueu Ao ser alcançado pelo olhar de Jesus Quando estava pendurado no alto de uma árvore Sentiu algo diferente em seu coração E diante de Jesus, prometeu mudar Com certeza, uma decisão difícil Pois sendo um homem muito rico Pensava em como seria a partir de então Viver uma vida sem privilégios Privado dos primeiros lugares nas festas E de uma boa mesa O amor do Senhor, portanto Falou mais alto E descobriu que sendo um homem transparente e honesto Encontraria a verdadeira felicidade Música Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Acorda os seus braços Acorda os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Acorda os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando O Senhor está no comando do teu dia a dia Legenda Adriana Zanotto